Primeiramente boa tarde meus amigos, estou aqui na VIP Reforma Cadeiras de Varanda Onde Reforma Cadeiras de Varanda Tem aqui a churrasqueira que ela já é da rifa O pessoal já está sabendo, alguns não estão A rifa é 10 reais Quem compra a rifa leva a churrasqueira ao final quando acabar o último número E sobe uma das minhas cadeiras de varanda, essa aqui é para a reforma Para o asilo Bom meus amigos, agora que vai começar o trabalho Então eu fiz aqui, estou fazendo aqui primeiramente A preparação da mesa de trabalho Certo? Por que? Porque aqui minha firma aqui ela realmente Eu digo assim firma, mas é uma oficininha modesta Fundo de quintal aí que eu estou batalhando aí pelo sustento Então o que acontece? A gente fala assim, minha firma, oficina A gente fala assim, mas eu falo, eu digo assim Porque é um plano, a gente fala assim A VIP, Reforma Cadeiras e tal Mas não é nada limitado, não tem Não é firma, nada É um nome fictício Mas eu trabalho aqui, tem um canal aí no Youtube Como vocês sabem Agradeço também ao outro inscrito aqui 25º É... 120, 25º inscrito do canal 125 inscritos É... Chegando na meta dos 4.500 visualizações Em todo o Brasil Muito obrigado, principalmente em Cafelândia Gente Então vejam bem Aqui esse trabalho aqui Ele é uma... Uma doação que chegou de um amigo, né? Daqui dos vizinhos aqui Um casal amigo aqui nosso Né? E... Vejam bem Então esse trabalho aqui Primeiro inicial dele Pra início de conversa Ele tem que ser lixado Bom gente Vamos começar aqui primeiro Como eu trabalho com reciclagem Eu uso todos os tipos de produtos De serralheria Produtos de... De indústrias De latão Isso aqui são tudo cadeiras encontradas aí Tudo reciclado Aqui doação Pode ver que é tudo enferrujado aí Eu vou trabalhando com calma aí Porque... Né? Também produzir todas as cadeiras Pra ficar oferecendo Né? Não tem cliente suficiente Por enquanto ainda Né? Tem que fazer uma... Né? Estou estruturando, né? Então eu vendo assim aos poucos Cadeiras usadas É... Tem que vir aqui E comendar Que é reformada, né? Então tem que vir aqui E comendar Vou soldar Vou, né? A pessoa escolhe aí Tem dois quadros prontos aí Não deixo muito quadro pronto Porque eu tenho que preparar as peças Então eu vou soldar a cadeira Deixar pronta Acabou meus eletrodos Aí eu tenho que sair vendendo o riff Então é uma coisa de cada vez Tudo aqui é tudo Do controlado, né? Pelo menos é o que eu falo Eu busco fazer sempre Então aqui Primeiramente Isso aqui Era uma Porta de... Começa assim meu vídeo, ó Isso aqui era uma porta Tá? Como vocês podem ver De um... De um armário Né? Então ele estava na... No lixão, né? Vamos dizer assim No mito Na caçamba Mas ele tinha essas tramelas aqui, ó Parafusada Como você pode ver Então eu peguei ele Para reciclar, né? Que eu fiz Eu retirei essa peça Que eu falei Ela vai servir lá Entendeu? Essa aqui Como aqui é tudo reciclado Trabalha assim Funciona assim Então esse aqui Ele já serve Porque a madeira é... É forte É boa Para completar essa mesa Que foi doação De um amigo Que eu fiz uma solda Na casa dele Lógico que está fora do pano, né? Então eu vou colocar ela aqui assim, ó Bom, amigos Vamos ficar enrolando muito, certo? Porque aqui o trabalho Aqui ainda vai Um pouquinho mais tarde Ó Então para início de conversa Quando as pessoas Quando nós Eu vi muitos vídeos No YouTube E eu não vi nenhum Nesse estilo Então o que eu estou fazendo É desses O que acontece? Também são meus treinos, né? Primeiro Para manobrar aqui, ó Com a... Com a lixadeira Ela bate aqui, ó Certo? Tirar o apoio Não é muito certo Porque eu já tirei a proteção Só que No meio do meu trabalho Eu tenho que pesquisar Aqui é uma oficina Que eu uso Tipo como pesquisas Porque eu usei Eu comecei com máquina De balde de água e sal Fiz furadeira com Com tanquinho de mandril Vários outros trabalhos Fazer porque eu não tinha furadeira, né? Então veja bem O método de... O método de trabalho Que eu adquiri agora Né? Por tempo Eu estou fazendo apenas Um vídeo demonstrativo Já vou começar o trabalho Já, graças a Deus, né? E a paciência aí também Porque... Né? Também tem outros tipos De outros trabalhos Que eu estou fazendo Então eu vou estar mostrando Para vocês Que Isso aqui é uma lixa Tá? Para... Apropriada Adaptada Para a furadeira Então no caso Uma limpeza dessa aqui Ela se torna muito mais conveniente Muito mais prática Entendeu? É... Evita muitos acidentes Eu vou fazer só aqui um... Uma demonstração breve, né? Porque eu estou, né? Aqui, ó É só um exemplo Porque é perigoso, né? Se machucar, né? Fazer um vídeo Se machucar Não adianta nada No YouTube Não me para, tá vendo? Então eu faço a limpeza geral Vou fazer agora o vídeo aqui Da limpeza Não vai dar para eu fazer o... Um vídeo demonstrativo Fazendo essa limpeza Tutorial Porque eu não tenho câmera Trabalho com celular, né? Todo mundo sabe Não usa o aplicativo Mas estamos aí, gente Ó Churrasqueiras para vender Churrasqueira para rifa Cadeira para consertar Trabalho com todos os tipos De cadeira de varanda Cadeiras tubulares É... Colocação de borrachinhas De borrachinhas em cadeira de praia Também Cadeira de praia também precisa Cadeiras de bar Mesas de bar Cadeiras residenciais É... Até mesmo móveis, né? Às vezes algum... Algum móvel que o senhor compra Às vezes no transporte Pode acontecer de perder E para reposição Eu tenho peças aqui Para reposição de cadeiras Quem precisar também Pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu tenho o mesmo preço comercial também Tá bom? Só que eu cobro poucos por cento Porque aqui um exemplo Em Cafelândia não encontra Mas aqui na VIP tem Aqui na VIP tem Aqui não tem a VIP busca Sou eu que busco Gente, fica todos com Deus Muito obrigado Um forte abraço a todos vocês O meu interesse é esse A minha motivação É o meu trabalho É o meu esforço É a minha vida Um emprego eu quero Mas eu quero também tocar isso aqui Porque isso aqui Para mim é minha vida também Eu gosto disso Gente, eu não sei Eu não sei se firma Me estressa Então eu tenho que Sei lá Eu mando currículo para as firmas Mas eu Eu não tenho dúvidas Do meu potencial Mas Aqui eu posso trabalhar É... Criar meus trabalhos Eu sei que eu consigo Peço a ajuda de todos Muito obrigado Ah, inclusive Pessoal Por favor Eu estava esquecendo O último detalhe E agora eu vou correr Gente, peraí Agora eu vou correr Um pouco Mas Youtube, mano Vida de Youtuber É assim, gente Corrida Muitas vezes é corrida Porque a gente esquece Algum detalhezinho Entendeu? A gente perde a oportunidade Aí a gente vai E repete de novo Então eu não gosto De ser repetitivo Entendeu? Então, gente Aqui está o número Da conta Da cadeiras VIP Do meu A minha conta Para vocês Quem puder me ajudar Eu peço O favor É... A agência é Do Bradesco Agência 0015 Conta 0 6 0 0 0 68 Em Cafelândia Tá bom? É só olhar lá Você vai ver meu nome César Conferiu Bateu Gente, muito obrigado Quero que puder ajudar Meu canal Eu fico muito agradecido Esse vídeo aqui Não vai para o Youtube Entendeu? Vai para o Facebook Muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus Uma boa tarde Uma boa noite Uma boa manhã Para quem assistiu esse vídeo VIP Reforma Cadeiras de Varanda Me ajudem com trabalhos E reformas e doação E comprem rifa Rifa, 10 reais Pra ajudar meu canal Na verdade também a minha oficina E minha manutenção e minha alimentação Fica com Deus, obrigado